Eu sei faz muito tempo você tem razão Eu mesmo não me entendo esse meu coração Que ainda insiste em te querer tanto assim Quando eu penso que esqueci eu te vejo na rua Me bate um desespero, uma saudade sua Querendo ter de novo você só pra mim Não dá pra entender Não consigo explicar O tempo não curou Não consigo evitar Se fosse verdade que o tempo cura Eu não estava à sua procura Andando feito louco, tentando te encontrar Eu sei que esse amor não tem mais jeito Vou te arrancar de dentro do meu peito E encontrar um jeito de recomeçar Não dá pra entender Não consigo explicar O tempo não curou Não consigo evitar Se fosse verdade que o tempo cura Eu não estava à sua procura Andando feito louco, tentando te encontrar Eu sei que esse amor não tem mais jeito Vou te arrancar de dentro do meu peito E encontrar um jeito de recomeçar E encontrar um jeito de recomeçar Se fosse verdade que o tempo cura Eu não estava à sua procura Andando feito louco, tentando te encontrar Andando feito louco, tentando te encontrar Eu sei que esse amor não tem mais jeito Vou te arrancar de dentro do meu peito E encontrar um jeito de recomeçar De recomeçar De recomeçar Obrigado.